Tô doido, doidinho pra ver o seu piscino peito Tô doidinho pra ver o meu piscino peito Doido pra conhecer a minha habilidade Se não conhece, já ouviu falar? Tô doido, doidinho pra ver o meu piscino peito Doido pra ver o meu piscino peito Doido pra ver o meu piscino peito Tô doido pra morrer, já ouviu falar? Doido pra ver ele tanto se não conhece L.B. Tô doido, doidinho pra ver o seu piscino peito Tô doidinho pra ver o meu piscino peito Doido pra conhecer a minha habilidade Falaram cachota, eu já tenho jeito Na hora de gozar, tu já sabe o mais jeito Tô doidinho pra ver o meu piscino peito Tô doido pra conhecer a minha habilidade Falaram cachota, eu já tenho jeito Na hora de gozar, tu já sabe o mais jeito Tô doido pra ver o meu piscino peito Tô doido pra conhecer a minha habilidade Falaram cachota, eu já tenho jeito Na hora de gozar, tu já sabe o mais jeito LB Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Calamala, lançando só couro como sempre